Nos aqui no bairro tá dois a dois A boa negra e a lua, mas só nós dois Isso aqui é tarraxinha, dança aqui fica tipo tamo assim Nem vai dançar com a prima, cê não terás problema na tua família Essa dança de pano, dança de pano, dança de pano Meja tipo não tem ansios essa filha de alguém Tamo a dança tipo tamo a procura de neném Isso aqui é tarraxinha, dança aqui fica tipo tamo assim Nem vai dançar com a prima, cê não terás problema na tua família Só conta mais dois a gente tipo putu Tamo a solta, me chama de brotu Isso aqui tem me deixa maluco Demoção solta, gasta meu combo Essa dança de pano, dança de pano Tá dança de pano, tá 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 dança de pano Amém.